Essa é do projeto Sofrência, bebê! A gente só sabe o tamanho da dor quando termina É fácil pra ela esquecer um amor com outro em cima Eu queria conseguir fazer a minha vida seguir Mas a porra do tempo só passou pra ela E fica parado pra mim Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip na calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rava E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip na calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rava E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Eu queria conseguir fazer a minha vida seguir Mas a porra do tempo só passou pra ela E fica parado pra mim Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip na calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rava E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip na calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rava E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zip na calça de outro cara Eu dou tapão na mesa e ela leva tapão na rava E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Lucas Paredão, minha galera linda de Barça da Roça Chama, bebê Antes de você talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me soltar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma nova e assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me soltar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Chama, bebê Chama, bebê Isso é Pablo Rafael Chama, bebê Portal do Arrocha Foi num detalhe De briga em briga Nem vou falar Que foi falta de tentativa Não sou covarde Isso é mentira Baixe essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pegue esse ódio Nessa fúria Nessa fúria Aproveita esse surto de raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me perder Tô indo embora E dessa vez Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me perder Pegue esse ódio Nessa fúria Aproveita esse surto de raiva Pega de boca Pega de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me perder Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade Sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é tarde Oi balde Eu já morrei Batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é tarde Foi balde JMC Produções Comendador Produções Isso é Pablo Rafael Chama bebê Calma Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suave Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar tão pouco Pra ser o gostoso Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar tão pouco Pra ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suave Mas eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar tão pouco Pra ser o gostoso Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar tão pouco Pra ser o gostoso Minha galera linda de Conceição da Feira Tamo junto Meu parceiro Cauã Chama, bebê Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito Quis chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair E como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Ramone Paredão Mairão Paredão Diego Motos Paredão Boneco Paredão Tamo junto Bebê História Sei que você terminou Agora e dá pra ver Que você não tá bem Eu entendo sua revolta Só que o mundo dá voltas Meu bem Deixa te beijar sem compromisso Vai que eu te causo um arrepio Com bem bom Sem força Sem pressão Só um pouco de má intenção Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu Eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu Eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia O meu beijo é beijo Terafim Portal do arroja Sei que você terminou Agora e dá pra ver Que você não Tá bem Eu entendo sua revolta Só que o mundo dá voltas Meu bem Deixa te beijar sem compromisso Vai que eu te causo um arrepio Bem bom Bem bom Sem força Sem pressão Só um pouco de má intenção Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu Eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu 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 vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia O meu beijo é beijo Terafim Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu 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 vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia Quem vai te curar? Eu Quem vai te cuidar? Eu 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 vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia O meu beijo é beijo terapia O meu beijo é beijo terapia Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar Pra te amar até quando Deus quiser Sabe Sabe não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar Te amar Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apenas o amor da gente Apenas o amor da gente Estar contigo Estar contigo até a última cena Estar contigo até a última cena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade Só saudades e lembranças eu queria Só saudades e lembranças eu queria Te amar Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te amar Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apenas o amor da gente Te amar Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apenas o amor da gente Meu parceiro Ingo Chuvisca O melhor de Conceição da Feira Chama bebê! Isso é Pablo Rafael Tô saindo Tô beijando E você dizendo por aí Que é pra eu te esquecer Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi um arranhão Na minha vida Chama bebê! Chama bebê! Tchau An夫 Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película, foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película, foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película, foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película, foi só a película Só foi um arranhão da minha vida GR Bebidas Minha galera linda de São Gonçalo dos Campos Amo vocês Se tá achando quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Volta pra casa sem batom borrado, sem ninguém do lado Se em contato novo no teu celular, se o mal intencionado oferecer carona Recusa quebrou meu coração, eu vou te dar uma notícia Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas te botarem pilha, te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijos, respeita o seu rei Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo, será que vai negar? Pra piorar, pra piorar ainda tá cheio de amigo meu E acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor, volta pra casa sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular, se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas te botarem pilha, te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijos, recusa os beijos Volta pra casa sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular, se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas te botarem pilha, te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijos, respeita o seu rei Isso é Pablo Maffae Chama bebê Chama bebê Depois tinha os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala a fim E a outra responde E a outra responde Eu vou Um tento ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece, outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois tinha os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala a fim E a outra responde Eu vou Um tento ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece, outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Ô 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 Totó Paredão Chama, bebê! GR Construções RR Paredão Soneca Paredão Carreta Pitbull Chama, bebê! Isso é Pablo Rafael A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem Sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples É inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado pra trocar Vida de farra por você Preparado pra construir Uma vida do seu rato Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre Eu vou te amar Anjos corretora de seguro Aguardando seu patrimônio Chama, bebê! A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples É inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No meu fim do dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado pra trocar Vida de farra por você Preparado pra construir A vida do seu lar Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou Te amar Lê no paredão Ricardo morto o paredão Jacques o paredão Renato o paredão Chama, bebê, vai! Cé Pablo Rafael Usa guapo A moda que me veste Tamo junto, Beto! Chama, bebê! E eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o pabrito começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Não digita Eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o pabrito começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Então não digita Separa o Rafael Não digita Ambarceiro Roma, premiações Jaca CD, Portal do Arrocha Gabriel CD, Vitor CDs Chama, bebê Eu pensei e não vi por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Se brigou, me explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu, viu que fez bobagem Eu nunca te traí, de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando cê sumiu Eu não fiz por você, não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Deixa alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor e sana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Dá desculpa, dá Vai com Deus, não há tua mágoa Mas a Deus pediu, me esquece Foi o que eu fiz, tô no amor Tô feliz Beijo Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Deixa alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor e sana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Dá desculpa, dá Vai com Deus, não há tua mágoa Mas a Deus pediu, me esquece Mas a Deus pediu, me esquece Foi o que eu fiz, tô no amor Eu tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Deixa alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor e sana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão Dá desculpa, dá Vai com Deus, não há tua mágoa Mas a Deus pediu, me esquece Foi o que eu fiz, tô no amor Eu tô feliz Chama, bebê Se é Pablo Rafael Chama, bebê Mesmo de longe Não sai do pensamento Continua me amando Mesmo em outro relacionamento A gente já tava marcando de se encontrar Fazendo planos e mais planos Querendo voltar Mas ele viu mensagem minha No seu celular Aí sua foto ficou cinza E a minha vida Mas ainda Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga no seu celular Mas não me apaga de você Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga do seu celular Mas não me apaga de você Mas não me apaga de você Mas não me apaga de você Isso ele não pode fazer A gente já tava marcando de se encontrar Fazendo planos e mais planos Querendo voltar Mas ele viu mensagem minha No seu celular Aí sua foto ficou cinza E a minha vida Mas ainda Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga do seu celular Mas não me apaga de você Ele mandou você me bloquear Achou que fazendo assim Você ia me esquecer Ele me apaga do seu celular Mas não me apaga de você Mas não me apaga de você Isso ele não pode fazer Canário Paredão Ramone Paredão Chama Nenê Setau do Rafael Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstro Se não percebeu Tudo eu Tudo eu Tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedras de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só dá certo assim Suas mensagens são mais frias Que pedras de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só dá certo assim A gente só dá certo assim A gente só dá certo assim